Te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre, amém. Após três viagens do CEMEARTE de 2018... Tumba vazia, floresta, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tu. Começa agora nossa última viagem semi-arte do ano. Tumba vazia, floresta, o céu te adora. Música... Nosso ônibus deu um problema. Então tivemos que parar aqui na metade do caminho pra tentar consertar. E estamos aqui esperando, orando. Ainda hoje a gente chega lá. Música... Depois de um dia intenso na estrada, nós chegamos agora. O culto já encerrou, uma parte da equipe conseguiu realizar o culto. Mas vamos nos preparar agora pro dia amanhã, que vai ser muito abençoado. Agora no sábado pela manhã, nós vamos ter o nosso devocional aqui na igreja. Depois do nosso devocional, vamos estar indo pro evangelismo nas casas e também o culto infantil com as crianças. Temos grande expectativa que vai ser um dia muito abençoado e que Deus tem grandes coisas preparadas pra esse lugar. Música... 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 É um prazer estar participando dessa viagem missionária. Dei a minha primeira viagem, e muitas, espero, né? E quero dizer que tô impressionada com o que Deus faz na vida de cada um dessas pessoas que estão no seminário. E como vocês transmitem um amor, um amor que vem dele mesmo, né? E pra mim tá sendo uma experiência maravilhosa. Deus abençoe. Música... E quer dizer... Música... Eu monto o paradoxo no palco. Você anda zombando da cruz. A cidade está cheia de atores. Na cidade dos homens, tem gente que consegue dizer. Mas os outros estão mudos pra ti. Vem jogando tudo pra fora Hoje à tarde, nós pintamos a parte de fora aqui da igreja E também o nosso evangelismo foi no futebol Os meninos do SEB contra os meninos daqui da cidade Foi um tempo muito bom, onde aproveitamos também pra convidar eles pro nosso culto hoje à noite Vamos acompanhar um pouquinho como vai ser o nosso culto Eu sou adorador do Senhor, sou cidadão do céu Tenho o selo de Deus, tenho comigo a unção do Espírito Que me enche para o Seu louvor Eu sou adorador do Senhor, sou cidadão do céu Tenho o selo de Deus, tenho comigo a unção do Espírito Que me enche para o Seu louvor Eu sou lavado pelo sangue de Cristo Não digo isso nem por bem merecer Mas foi sua graça que alcançou minha vida Transformando esse meu viver Eu sou adorador do Senhor, sou cidadão do céu Tenho o selo de Deus, tenho comigo a unção do Espírito Que me enche para o Seu louvor Eu sou adorador do Senhor, sou cidadão do céu Tenho o selo de Deus, tenho comigo a unção do Espírito Que me enche para o Seu louvor Estou aguardando o dia do Senhor Que logo em breve aparecerá Virá nas nuvens ao som das trombetas Bom dia, agora pela manhã Nós já estamos organizando nossas coisas para voltar para Petrolina Mas antes vamos tomar café e ter o nosso tempo de devocional aqui com a igreja Foi um tempo muito abençoado Nós na verdade viemos para abençoar, mas estamos saindo daqui muito abençoados E nós agradecemos muito a Deus por isso E agradecer a presença de vocês aqui Que possam vir assim que puderem Para nós é benso, nos edifiquem Mostra a realidade também para o povo que às vezes não consegue entender a palavra de Deus Traz mais clareza, faz uma forma especial Mais simples de entender, teatro Para um lugar desse aqui que a gente Dificilmente as pessoas vão ver A não ser dessa forma A gente agradece por isso Primeiramente a Deus e o pessoal E também a gente Pede desculpa pela simplicidade Mas estamos juntos Para tentar dar o melhor E agradecer a Deus por tudo